Beleza, galera? Esse aqui é o primeiro filme de animação que falo aqui no canal. É mais um filme do estúdio Ghibli. Se você não sabe o que é o estúdio Ghibli, é o estúdio que fez a animação Meu Vizinho Totoro fez a viagem de Shihiro, Ponyo, entre outras maravilhas. E esse filme também não foge a regra, é um filme muito bem feito. Já adianto que a animação da colina Kokuriko foge um pouco do padrão que era feito pelo estúdio. Normalmente você vai assistir um filme como Shihiro, você vai ver mundos fantásticos, seres mágicos. Eu me surpreendi porque eu não lia a sinopse antes de ver o filme. Eu estava esperando uma história com coisas sobrenaturais, coisas fantásticas. Mas o filme é um drama, um drama de ótima qualidade. A animação conta a história de uma garota que vive em uma cidade portuária, no Japão, nos anos 60. E tem uma vida cheia de responsabilidades porque o pai morreu na Guerra da Coreia e a mãe estuda dos Estados Unidos. Então ela vive com a avó. E é na escola que temos a trama principal do filme, que é onde ela se apaixona pelo garoto. E esse garoto é um líder estudantil que luta para que um prédio onde é o clube de estudo dos garotos da escola não seja destruído. É um filme muito detalhista. Quando ela está fazendo comida, você vê os detalhes dela fazendo comida. São cenas que mostram as coisas triviais dessa época no Japão. São coisas, são detalhes, são pequenos detalhes que mostram no filme. São coisas triviais do dia a dia que nos fazem valorizar a vida. Você assistindo o filme, você fica, nossa, que coisa tão simples e tão legal. Então é isso, pessoal. Esse desenho foi uma surpresa para mim. Eu pensei que eu ia embarcar num mundo sobrenatural, de magia. Mas não, fui pego de surpresa. Foi um drama. Acabei entrando no cotidiano de uma adolescente no Japão dos anos 60. Fica a dica de um desenho diferente, uma animação bem feita, bem trabalhada. Não tem vilões, você não vai ver catástrofe, apenas coisas da vida. Deixe seu comentário, indique alguns filmes, entre no nosso Facebook. E até amanhã, porque é um filme por dia e não acaba.